Esta semana choveu em Mossoró, foi rápido, mas suficiente para surpreender muitos Mossoróes. Mossoró começou a semana diferente, com chuva. Mas calma, isso não significa que os próximos dias serão assim. Em setembro e outubro são os meses mais secos aqui na nossa região. Mas elas acontecem de vez em quando, em função das instabilidades atmosféricas que se formam aqui na costa do Oceano Atlântico, que está a 40 quilômetros de Mossoró. Então, essas instabilidades promovem a formação de nuvens baixas, de pequena umidade em seu interior e provocam essas chuvas de pequena intensidade e mal distribuídas. Uma curiosidade sobre isso é que esses chuviscos, nessa época do ano, têm nome. São as chuvas do caju. São chuvas rápidas para passageiras, que o agricultor normalmente costuma chamar das chuvas do caju. Essas chuvas de agosto e setembro são consideradas chuvas do caju, que não trazem nenhum benefício para a cultura do cajueiro. Pelo contrário, apodrecem a floração que está acontecendo agora, mas elas podem continuar acontecendo. Chuvas em Mossoró, no mês de setembro, não são lá tão comuns de acontecer. Quando isso ocorre, normalmente é por algum motivo meteorológico. Se depender do sal, isso é um pouco difícil, mas não anula a possibilidade. Uma vez que, dia 22 de setembro, nós teremos o início da primavera. E o início da primavera se caracteriza, o equinócio de primavera se caracteriza pela quantidade maior de energia solar que chega aqui na superfície. E, consequentemente, as temperaturas do ar disparam. E esse aquecimento maior da atmosfera é que faz com que essas nuvens possam provocar essas precipitações de pequena intensidade e mal distribuídas. E, consequentemente, as temperaturas do ar disparam.